Você está no canal Hot Top Notícias, neste vídeo falo sobre o Erasmo Carlos, Ana Furtado e do Nelson Rabeca. Já deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Pessoal primeiro vamos falar do Erasmo Carlos e Rony Von, eles que estiveram no programa do Faustão na Band. Eles que são estrelas dos tempos da jovem guarda, este que foi um gênero musical lembrado até hoje como um movimento cultural que misturava música, moda e comportamento. Eles surpreenderam o público que acompanhava a pizzaria do Faustão ao cantarem grandes sucessos da época, como Vem Quente Que Estou Fervendo, A Festa do Bolinha, Mesmo Que Seja Eu, e outros grandes sucessos de suas carreiras. São grandes nomes da música brasileira, que até hoje fazem muito sucesso por onde passam, vocês gostam do Erasmo Carlos? Deixe aqui nos comentários. A pizzaria do Faustão recebeu também o ator Lázaro Ramos, que está lançando seu primeiro filme como diretor nos cinemas. Devagar o Faustão vai encontrando o equilíbrio do seu programa. Pessoal Ana Furtado, apresentadora e esposa de Boninho, posou à beira da piscina com um biquíni cor-de-rosa, e deixou sua boa forma lembrando que ela está com 48 anos. Seguidores simplesmente despejaram elogios à apresentadora. Ela que está na dança dos famosos do Domingão do Hulk, uma grande apresentadora que já teve seu apelido pau para toda obra na emissora, porque ela aceita substituir qualquer desfalque na emissora. O que vocês acham ela está bem ou não? Deixe aqui nos comentários. Agora temos que dar esta que é uma notícia triste e infelizmente morreu Nelson da Rabeca, aos 81 anos. Ele que era considerado mestre da cultura alagoana, era divertido, simples e de bom papo. Ele sempre teve a capacidade de encantar aqueles que se aproximavam dele. Ele que era cortador de cana, e passou a fabricar seus instrumentos, sua arte, atravessou fronteiras chegando a levar sua arte para fora do Brasil e gravou até CD com o suíço Thomas Rohrer. Uma grande perca para a cultura musical de Alagoas e do Brasil.